Mais do que o revés para o lanterno do Campeonato Brasileiro e atuações abaixo da crítica, tanto individuais quanto coletivas, o revés do Colorado em Goiânia aponta problemas escancarados ao longo da temporada, tanto do ex-treinador Eduardo Cudê quanto o que vive agora Roger Machado. A coletiva do treinador com defesas inclusive ao modelo de jogo e de Thiago Maia falando principalmente sobre a falta de força física repercutiram demais, tanto dentro do internacional quanto junto aos colorados nas redes sociais. Eu conversei com algumas pessoas pela parte da manhã e a gente vai tentar entender o que disse o volante e o treinador colorado, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, boa segunda-feira para todo mundo, na medida do possível é claro, o internacional perde para o lanterna do Campeonato Brasileiro, se consolida como o grande Jesus Cristo da parada, né? Vai lá e te levanta moribundo, te levanta os mortos, né? O internacional, o grande ressuscitador de mortos aí na temporada 2024, na temporada 2023. Olha, é impressionante o que o internacional faz com o seu torcedor, mas a gente vai conversar, fazer algumas análises e principalmente tentar entender o bastidor colorado. Agora esse, após esse revés lá em Goiânia. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação que tu recebe os conteúdos novos do teu celular, no teu e-mail e principalmente deixa teu like e compartilha esse conteúdo aqui nos teus grupos e nas suas redes sociais porque ajuda pra caramba o meu trabalho. O KTO.com é onde a diversão acontece, a melhor banca de apostas do Brasil te dá 20% de bônus com o cupom ERNEST. Vai lá, no comentário fixado tem o link, entra, te registra pra dar uma brincada e principalmente usar esse bônus aí que o sueco tá te dando, pra tu entender como é que funciona o sistema e aí a gente pegar e se divertir junto, beleza? Não te esquece, site pra maiores de 18 anos e brinca sempre com responsabilidade. Pois então, o Inter Nacional, vou botar a tabela aqui do Campeonato Brasileiro, estaciona nos 25 pontos, fica aí a 4 do Z4, lembrando né, faltam 4 jogos ainda pra o Inter igualar o número de jogos dos demais times do Campeonato Brasileiro e hoje o Inter se distancia cada vez mais né, de busca de G6, busca de G4, a possibilidade inclusive né, de querer algo na Libertadores em 2025. Qual é o campeonato do Inter hein? Qual é o campeonato do Inter? Eu quero que depois a gente pode conversar sobre isso nos bastidores aqui, nos comentários, melhor dizendo né, só que eu tava conversando com algumas pessoas hoje pela parte da manhã né, e além de não conseguir dizer qual é o campeonato do Inter justamente por conta desses 4 pontos, a gente tem alguns pormenores talvez assim da conversa tá? Primeiro de tudo que o Inter ontem, no domingo, lá no Antônio Ascioli, ele foi extremamente, um, burocrático, time de toque pro lado e principalmente toque pra trás né, seguidamente a bola tava no ataque ou com uma jogada promissora de ataque e o Inter voltava pro meio campo, voltava pro Rocher e o Rocher pegava e praticava basicamente um festival de balonismo né, o Inter tratou muito o jogo como um todo nesse sentido, provavelmente a Prefeitura de Torres né, que adora fazer, que é um festival de balonismo espetacular no Brasil né, deve convidar o Internacional inclusive pra jogar e agora lá na praia né, do litoral norte, porque eu vou te contar, é um absurdo né, o Internacional não conseguir concatenar jogadas, não ter triangulações pelo meio, os jogadores errarem passes bobos, errarem passes de 2, 3 metros, e isso é uma grande preocupação hoje das lideranças do vestiário, pelo menos as que eu conversei agora pela parte da manhã, o Atlético Goianiense parecia querer mais no jogo, um Atlético que não vencia em casa, nunca tinha vencido em casa ainda no Campeonato Brasileiro, além de amargar a lanterna do Campeonato, tem jogadores que já sabem que não ficarão em 2025, o próprio presidente, o Adson Batista, fala abertamente que já estão planejando a Série B de 2025, então o Inter não pode ter menos vontade que este tipo de contexto do Atlético Goianiense. Se a gente pegar a tabela que vimos há pouco, eu vou me basear no seguinte tá, pra gente entender, eu vou responder o que eu acho que é o Campeonato do Internacional, eu vou pegar os 12 pontos que ainda restam e vou colocar os 43% de aproveitamento que o Inter tem, beleza? Se a gente fizer isso, vai dar em torno de 5 a 6 pontos dos 12 a disputar, dá 43% de 12, dá 5.16, então vamos pegar assim, entre 5 e 6 pontos, ou seja, o Inter vai ficar entre 30 e 31 pontos com os jogos atrasados, isso daria 10 pontos do Z4, que é ali se a gente pegar o Vitória, que é o 17º. Então assim, acho que hoje o Inter não tem risco de rebaixamento, o grande problema é que o Roger não consegue emendar, não consegue botar uma sequência de vitórias, hoje ele tem no Campeonato Brasileiro uma vitória, quatro empates e duas derrotas, e a partir daí, pontuar vai ser importante, depois, claro, dos jogos aí, dos quatro jogos atrasados. Vale lembrar que a gente tem Cruzeiro pela frente, a gente tem Fortaleza, que chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro, agora no final de semana, ainda tem Bragantino, que é um time bem organizadinho, e sem contar o Juventude, que aí também hoje, mesmo tendo vencido o último jogo, é o grande algoz da temporada. Teve uma polêmica, claro, sobre o Tiago Maia, com o Tiago Maia, melhor dizendo, as palavras do Tiago Maia numa coletiva, e eu quero repercutir contigo também, mas antes eu quero falar sobre mais ágil. A mais ágil, em menos de 24 horas, eles conseguem botar um dinheirinho no teu bolso, fazendo saques retiradas de fundo de garantia. É importantíssimo que tu saiba, que tu pode tirar uma parte do teu fundo de garantia, desde que, claro, tu contate a mais ágil, porque eles são especialistas nesse tipo de conteúdo, e principalmente nesse tipo de operação. Beleza? O Roger falou que não entendeu que o Inter jogou mal, e acredito, inclusive, que é uma, vamos dizer assim, uma defesa para o clube, uma defesa para o grupo, porque o Inter jogou mal. O próprio técnico Roger Machado acabou com o meio-campo do Inter quando coloca o Gabriel Carvalho mais pelo lado, e até, muitas vezes, flutuando, né? O Tabata no meio, depois o Tabata na direita, depois o Tabata na esquerda, o Wesley vindo para a direita, o Wesley, inclusive, talvez hoje, o melhor jogador do Inter da temporada, e talvez o único que ainda tem alguma coisa para acrescentar, né? Tentando um x1, ou tentando chutes aí de fora da área, tá? Só que é o seguinte, gente, nesse contexto, nesse contexto de perder o meio-campo e tal, tem essa declaração do Thiago Maia que me deixou bastante preocupado e eu fui atrás de informações. Te liga. É basicamente isso, né? A gente vinha tendo muita lesão por não estar fazendo algumas coisas que no esporte tem que fazer, a questão da força física, academia, essas coisas. E como você falou, o Paixão é um cara bastante experiente, é que quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez, vamos voltar a fazer academia, vamos fazer força, né? E, cara, fisicamente, a gente está recuperando nossa força física, né? Obviamente, a gente está um pouco atrás de muitos clubes, muitos times, mas aos poucos, o treinamento vai ter a semana toda mais uma semana cheia para a gente estar treinando e voltando à força física. E, cara, é um pouco difícil, porque correr atrás de resultado, correr atrás disso, que normalmente isso faz na pré-temporada, né? Mas espero que a gente possa estar voltando a conquistar a vitória, que é o que importa para o Atlântico Colorado. Bom, o que ele quer dizer? Conversaram com algumas pessoas com o trânsito no vestiário, as pessoas me apontaram o seguinte, metodologia de trabalho. E aí, esse é um ponto que eu não concordo. Não concordo, não consigo concordar, não só como torcedor, mas com alguns anos já nessa parada. Por que que eu estou dizendo isso? Segundo me disseram, a metodologia do Kudê era de transição rápida, de intensidade, de abafa no adversário, de passes em velocidade e tudo mais. Ele, teoricamente, não precisaria de força para um modelo de jogo que ele tinha. E, a partir deste modelo de jogo, ele não, então, treinava a força. Mas, ao mesmo tempo, a força é importante para evitar lesões, a força é importante para a questão da musculatura, aguentar o calendário do Campeonato Brasileiro, aguentar as viagens, o contexto que vivemos em cima de enchente e tudo mais. A declaração do Thiago Maia, ela vem ao encontro do trabalho do Roger, que hoje é de... Eles chamam de jogo apoiado, que é de força, combatividade no meio, posse de bola também, mas, principalmente, de combate. E aí, por isso que precisa do jogo de força. Se a gente avaliar lá atrás, quando o Kudê perdeu para o Juventude no Campeonato Gaúcho, ele falou sobre isso, inclusive, na coletiva. Nós não tivemos força para combater com o Juventude. E aí, que é o grande problema, talvez, inclusive, da parte da direção, que se não entendeu, que se não entendeu que naquele momento precisava fazer trabalho de força e precisava pegar e mudar a metodologia, principalmente física, é a grande responsabilidade da direção daquela época. Aí vem Felipe Becker, Alessandro Barcelos, o Magrão, até algumas pessoas me diziam que uma das brigas, me disseram que uma das brigas que o Magrão tinha no vestiário era essa. Nós precisamos treinar força, precisamos trabalhar força. Só que daí o Kudê não fazia por conta da musculatura pesada, para não deixar a perna dura, para não deixar a musculatura com possibilidades, por exemplo, de fazer alguma lesão em cima desse trabalho de força. Aí também tem a questão da nova contratação da comissão técnica. Se você montou um time que tem quase um ano ou meio ano sem trabalho de força e você montou um time com jogadores de características que é para um trabalho sem ser o trabalho de força, você não contrata um treinador que precisa de força. Você contrata alguém mais próximo do trabalho do Eduardo Kudê. Então é mais um problema da comissão técnica, pelo menos da direção de futebol, pelo menos no meu entendimento nesse sentido. Os jogadores foram moldados para o estilo de jogo do Kudê. Eles não foram moldados para o estilo de jogo de força. Por isso que o treinador muitas vezes tem aquela questão de estar imbuído no processo de contratação de jogadores. Ou seja, na minha opinião, isso também é uma questão da direção, não só de futebol, mas principalmente do Alessandro Barcelos. Aliás, se ontem a gente marcou o terceiro, a terceira improvisação na lateral direita, com o Rômulo entrando. É a terceira vez que nós improvisamos um lateral direito. Há 45 dias, o Magrão foi questionado sobre o Bustos. O Magrão deu uma entrevista no dia 3 de julho pela direção colorada falando sobre a possibilidade dele sair ou não sair, ele renovar ou não renovar. Ele já jogou, inclusive, no River Plate. O Inter já não tem um lateral direito. Há 45 dias, a direção sabia sobre isso. Aí os caras querem ficar bravos quando a gente chama de incompetente ou quando a gente fala alguma questão mais forte, como, por exemplo, o termo estelionato eleitoral. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Bora lá falar do Internacional ao longo de todo dia. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Sempre tem muito bastidor para a gente falar do Inter por aqui. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.